Salve, salve rapaziada, sou eu Dom Flamingo na voz mais uma vez E hoje eu vou reagir aqui ó, a pedidos aí ó Mentira, ninguém pediu não, mas eu vou reagir porque é um rap que eu curto pra cacete mano Tipo Barba Negra, One Piece, Style Trap, produção Sidney Scarce É do MH né, quem não tá ligado é MHzinho E esse é um rap foda, então Dom Flamingo vai reagir ele e é isso mano 1, 2, 3, play mais uma vez Polar, esse aqui é editado hein, tem cenas dos anime, spoiler E aí A frontada escuridão me despertou E eu senti que essa missão me dominou E fada dessa traição tudo mudou Eu era da tripulação mas agora eu não sou Eu fui de um zero a esquerda um idiota Jaié nas minhas mãos, vem morre a medirto Sem redes piratas eu só quero tudo Sou sorriso bonito mas amei esse tesouro Tem a maior recompensa desse jogo Tô mexendo tudo eu quero muito e não reforço Eu sou mal rodão e a tripulação de põe no bolso Eu sou rapidão e nunca vou ser mandado de novo E a tropa só tem bandidos envolvidos com maldade Foram de paz a viga ricos, saque anos trouxe ricos Essa tropa trouxe ricos, foradidos e reais Mano barba negra cara que é um personagem que pô Ela é vilão mas eu amo esse personagem Caralho velho, puta que pariu, personagem foda velho Escudo como vilão O sonho das pessoas não tem fim Papo então esse como você mexeu aqui Governo mundo comigo vem até pro meu time Do tempo do barba branca acabou E eu vou ser o novo rei do de natal Eu odeio Sasha, eu sei que isso me mudou Mas só tenho essa habilidade porque ela me procurava Contemple a minha escuridão Encolhe tudo em causa devastação Você não pode me matar Eu sou a pagaia de qualquer maneira Porque eu sou o viva dele Eu sou a pagaia de planinhação movido por aqui por essa missão Pra me tornar um chichibukáquina se você quer a sua execução Não perca o fogo da minha missão Descer nos níveis daquela prisão Lu, você pensa que isso é capaz, achou que não Eu tô no Badama que ninguém mais pode comer Meu lugar é no chão e eu posso te proteger E é que o mundo inteiro sabe muito bem que eu soube E eu quero almejar muito mais até do meu princípio Eu sou a Newgate, com o meu bando, eu tô aqui Cheguei na guerra pra Opaço, agora, agora, no meio Não vai confundir, percebe no banque, caramba ARe computersa só vai subir, você vai morrer de tela Escuro então prevalece, não é razão, a chance de sobreviver Ai ame ame no miiii Não é assim Não é assim Agora agora no miiii também Ai nooo Oh Bom tempo Bom tempo E a minha escuridão Engole tu De causa Devastação Você não pode me matar Eu só vou apagarar de qualquer maneira Que eu sou Que eu sou Babaneira Tem mais dedos envolvidos pra mandar Seu tipo Paranho do gomino Mas a tropa dos amigos Puta que pariu Mano na moral Eu comecei a gostar do Barba Negra Depois desse trap aqui Papo show mano Papo show mesmo Comecei a gostar do Barba Negra Depois desse trap do 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 É do MH né Pô é isso mano Vocês curtiram Vocês acham o Barba Negra um personagem da hora mano Pô personagem foda Curto demais mano São os personagens que eu mais curto O tesouro Dom Flamingo e o Barba Negra Pô pra mim são os melhores mano Mas é isso mano Tem outros também que eu curto né velho Tipo o lufo Não tem O protagonista Clichê Quem não gosta do protagonista né velho Mas é isso mano Deixa aqui nos comentários Sua sugestão de react Pro Dom Flamingão aqui beleza E é isso mano Se você não deixar Eu vou controlar você Pra enrabar sua mãe Olha aí mano É mano Eu sou mal Sou mal Dom Flamingo é mal Mas é isso mano Obrigado pela sua visualização Tamo junto e até o próximo vídeo Uh uh Controlando as políticas Ano nano 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 Má